Música De tanto não parar, a gente chegou lá Do outro lado da montanha, onde tudo começou Quando sua voz valeu, pra onde você quiser, eu vou falar com tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Quando um navio a navegar, um navio a decolar Quando uma senada pra rolar, uma latirão, no avar Quem vai chorar, ninguém vai chorar, amém Maria, sem guiar O mar e história pra ter mais um lindo, na praia, no sol, no mar Quando um navio a navegar, um navio a decolar Quando um navio a navegar, um navio a decolar Quando uma senada pra rolar, uma latirão, no avar Quem vai chorar, um navio a decolar